Chama! Separando, sentando, sentando e vai sentando Ela já está abraçando Sentando, sentando, sentando Ela faz a decentinha Ela já está abraçando Foi sentando, foi sentando, foi sentando e vai sentando Ela já está abraçando A melhor das melhores Pode calibrar no copo que ela chegou e tá no clima Sai do disco que não marca a bobeira danada essa menina Gosta de citar, vem devagarinho A dona embraza, o baile todinho Ela vai pras resenhas, mas não tá sozinha Tá sempre coligada com as amiguinhas Ela faz a descidinha, ela já tá embrasando Sentando, sentando Chama no suco que ela vê Ela faz a descidinha, ela já tá embrasando Sentando, sentando, sentando Ela faz a descidinha, ela já tá embrasando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Ela faz a descidinha, ela já tá embrasando Sentando, sentando, sentando E ela faz a decidinha, ela já tá embraçando Sentando, sentando, sentando E mais sentando Ela faz a decidinha, ela já tá embraçando Sentando, sentando, sentando Ela faz a decidinha, ela já tá embraçando Sentando, sentando, sentando Eu falei vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão, vai, joga, 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 vai Chão, 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 chão Onde é que o cara vem? Boa L, C, D Eu falei vai no chão Vai no chão Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça Isso, mão na cabeça e vai na fuleiragem Sem pudor, mulher, sem pudor, homem No chão, no chão, acabou a pandemia, voltou as coisas Vambora, vambora ITS Brasil, vai Que fuleiragem é essa, Marcelo Brito? É a mão! Aqui, oi! Vai, Uenda, vai, Uenda, vai, vai As conversas dela A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama, dor e a velada E na dele, meia, encoberto É que com ele você senta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você senta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você senta comigo E na minha cama, dor e a velada E na minha cama, dor e a velada E na dele, meia, encoberto É que com ele você senta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente É que com ele você senta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até a tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo, mente É nossa cana Brasil Acá se o cedês Daqui a pouco tem rua de torres Bora, bora Faz mais a tempão que eu tô aqui de olho nua Com as amiguinhas Cheio do bumbum Que eu fico adotarado E doido pra saber Será que é hoje que ela fica com o GG novinha Fazer mais tempo que eu tô aqui de olho nua Com as amiguinhas Cheio do bumbum Que eu fico adotarado E doido pra saber É bora, mulher É bora, homem Com a MCB A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Você anda numa cedinha só não pode se apaixonar A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Você anda numa cedinha só não pode se apaixonar A Dani senta, você não Ela senta E vai pra que a Dani senta Senta E vai pra que a Dani senta 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 Ela senta E vai pra que a Dani senta 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 E novinha da sala do traduzões BGV Uh, uh, uh Sucia Sucia Ai, 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 bora, bora Alvinha faz remoto em pó Que eu tô aqui de olho nua Com as amiguinhas Cheio do bumbum Que eu fico adotarado E louco pra saber Será que é hoje que ela vem Eu não vim, rapaz É mó termo Que eu tô aqui de olho Com as amiguinhas Ei, bestia do bumbum Que eu fico adotar Swing, não A faculdade de swing Pós-graduado no swing Vai, vai A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Você anda numa cedinha só não pode se apaixonar A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Vou sentar numa cedinha só não pode se apaixonar A Dani senta pro carinho só não pode se apaixonar Ela senta pro carinho só não pode se apaixonar Quem gostou faz barulho aê Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai ver surreal Quando é que tá nessa tua harmonia que me contagiona, me sinto mal Dois facinhos pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Esbarguei do seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando No camarote dessa festa Quero ver você dançar pra mim Meu faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Vai rebolando Eu quero ver você dançar pra mim Meu faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando Olha o solinho do GG, vô, bora Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai ver surreal Quando é que tá nessa tua harmonia que me contagiona, me sinto mal Dois facinhos pra lá e pra cá Nesse embalo eu vou Esbarguei do seu olhar Vai no passinho, vai no Tik Tok, vai E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Do pagode outro tempo Tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Acabou, pude em mim, acabou, pude em mim Vai, vai, vai E ela tá, tá movimentando Neto Boedi Não tá, tá movimentando Não tá, tá, tá movimentando Não tá, tá, torno Nesse embalo eu vou Fica melhor, rubor, 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 web Impulsão dos vinh parfois ThemPeter Vambora, vambora Passinho Tão amigunto, vem Bora cachaceiros, bora as cachaceiros, bora, bora as cachaceiras também Tô sentado no boteco, no boteco tem cadeira E a cadeira tem a mesa, que apaga minha cerveja E a cerveja tem o copo, e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não, que acabou Eu só fiquei com os tacos dessa relação Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede E tem sede e bebe, mas quem bebe lembra É problema, puxando o problema Quem tem saudade sofre, quem sofre tem sede E tem sede e bebe, mas quem bebe lembra É problema, puxando o problema É problema, puxando o problema Do ciclo vicioso, que dá pena Hum, vem a cerveja tem o copo, e o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou, eu só fiquei com os tacos Boa vista do lobato Mentira, quem tem saudade sofre, suburbana na cena Tamo junto Aqui, vai, vai E é problema, puxando o problema Boa vista do lobato na área Puxando o problema Eu disse que é problema, puxando o problema Eu disse que é problema, puxando o problema Eu disse que é problema, puxando o problema Todo ciclo vicioso, que dá pena A Cássio CDs É, né? Pra quê? Rode Torres, pra quê? Rode Torres, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Ô, pra quê fui me apaixonar Por essa palavra Por essa bandida Que só quis nem usar Só quis me enganar Me deixar de dama Como é que dama Nessa safada Todo mundo falou Não se apaixona Mas o meu coração chanou Tudo que ela tem a fama É ruim, amor Até que jogo sem sentimento O pico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar Com sofrimento é que seta, 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 sete, sete, sete metros Se separa, você não se prepara com sofrimento Eu disse pra que fui me apaixonar Vou por essa maluca, por essa condição Jaqueline e Ciro Vamos se casar? Deus abençoe, Jaqueline, tu de melhor, Ciro, tamo junto! Todo mundo falou pra não chonar Mas o meu coração chonou É que ela tem a fama É ruim no amor, mas é boa de cama Eu dejo jogo sem sentimento, eu pego sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pra sofrimento É que seta, 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 sete, 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 setem Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento, brigo sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Estampei, só paro na segunda, beija no modo replay O paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acabado Toma, 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 toma Estampei, o paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acabado Toma, 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 acaba, não toma Toma, toma, acaba, não toma Toma, 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 toma E acaba, não toma, toma Chama aí, chama aí E pode chamar a galera Hoje vai ter gelas Põe essa dose Pode avisar pro povo Pode avisar pro povo Pode avisar de novo Atualizei Diz também Estampei, só paro na segunda, beija no modo replay O paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acabado Toma, toma, toma Diz também Estampei, só paro na segunda, beija no modo replay Paredão chamando Virei, começa no guti-guti, vai parar Não toma, toma Toma, toma, então Bota, não toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, não toma, toma Toma, 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 Diz também, só paro na segunda, beijado, modo refei O paredão chamando, estou virei Começa no goti-goti, acabando, toma, 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 toma Diz também, só paro na segunda, beijado, modo refei Paredão chamando, abri, virei Começa no goti-goti, acabando, toma, 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 toma Toma, 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 Tom E hoje veio pro rolê, que hoje veio pro rolê E hoje veio pro rolê com minha avicina e daqui senhora Se tem hora pra acabar hoje não, hein Ô, tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo me roubou Tô repetendo a situação Quem mandou escolher a pala e o paredão Só vale, cê levantou o copo Ô, se prepara Agora levou de roda, vai, vai Ô, se prepara que eu Cê vai pegar, cê vai gerar Você vai beber, vai gerar Ô, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Quando mais me maltrata Oi, Individual A casa se desco Meus sonhos é por vocês Meus sonhos é por vocês O camisão do quê? Achando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a fada e o paredão Eu tô chegando bem para o seu coração Se prepara que eu levanto o palco Roda, roda, vai legal, vai legal Vou se preparar que hoje a noite Eu vou dentro do rolê, eu vou botar pra gerar Você deve ir pro nacional, vai ligar Você deve ir pro nacional, vai legal, 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 vai E hoje ainda tem meu bebê do Rode Torres É o repertório mais atualizado do Brasil, tá aí Rode, amo você, bebê Quem gostou faz o L, faz o L, faz o L É o Léo Santana E no seu parirão E você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Vem, vem, vem com meu volta pra você Vem, vem com meu volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem, vem com meu volta pra você Vem, vem com meu volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Saudade Quem não sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem, vem com meu volta pra você Vem, vem com meu volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem, vem com meu volta pra você 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 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu sou o gigante E o gigante dá a voz Um pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo e fazer o gigante ver de verdade Vem matar logo o desejo e fazer o gigante ver de verdade Vem matar logo o desejo e quando eu te dou já dá pra uma saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Skol, deixa o seu sábado ainda muito mais live divertido É, então esse Brasil agora também é banda larga Simbora, vem com nós Vem um pedaço de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo e fazer o gigante ver de verdade Vem matar logo o desejo e quando eu te dou já dá pra uma saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Cadê o amor que você me falou Me trocou que era melhor que o meu Tá vendo que mal começou Que a cara quebrou e já se arrependeu Agora que é de novo a minha cama Se aqueceu no meu corpo Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Quebrou a cara e vem te abrar a minha cama Quebrou a cara e vem te abrar a minha cama De novo Tá na porta pra minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não vou Quebrou a cara e vem te abrar a minha cama Quebrou a cara e vem te abrar a minha cama Fala que me ama Quebrou a cara e vem te abrar a minha cama Quebrou a cara e vem te abrar a minha cama De novo Alô meu personal trainer, Felipe Marinho E a sua esposa Um beijo comigo, lá tamo junto Ô fuleiragem do caralho Galera da baú mais Tamo junto Eu sei pro meu coração querer Já me envolver Já me envolver com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço O seu abraço é só você que tem O seu cheiro é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não Eu tô com saudade Daquela cidade Daquela cidade que tu tem Volta bebê, volta bebê, volta bebê Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta bem, Babinho E se não for você não vai ser ninguém Swing não Uma faculdade de swing Pós-graduado em swing Vai de estilo LS E o pagode E só você Pra fazer o meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem Esse swing é só nós que tem Volta, Pipinho Volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Volta, neném Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, neném Volta, neném Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Tá, tô, neném Precisando de flyers para os seus eventos Tão e-mail para o seu canal no YouTube Gerenciamento completo de mídias digitais E muito mais A CT Agência Digital é a solução, com planos e preços que cabem no seu bolso. Siga o Instagram, arroba CT Agência Digital e faça seu orçamento sem compromisso. CT Agência Digital, a qualidade que você precisa.